Atenção e simpatia com todo o tempo É bonito se ver, pra ver a barra, a minha mão Das ondas que o mar com a lança Batendo na areia, olhando os panféas, os corredores E no que ver com a canção, que não tem paz Atenção e simpatia com todo o tempo Atenção e simpatia com todo o tempo Atenção e simpatia com todo o tempo Atenção e simpatia com todo o tempo